E olha só, notícia urgente aqui no Cidade Alerta, a vítima Edson Moreira dos Santos de 61 anos e o suspeito também de matar uma pessoa na noite de sexta-feira em uma conveniência em Dourados se apresentou à polícia na tarde de hoje. A vítima foi morta com um tiro no rosto e outro na região do ombro esquerdo. Além disso, esse caso agora entrará para a investigação. Nossa equipe acompanhou esse momento em que o suspeito entregou, se entregou e quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Luan Martins. Esse homem de 56 anos, ele se entregou na tarde de hoje na DEPAC, que é a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário lá de Dourados. Ele foi junto com um advogado e ele é o principal suspeito de ter matado a tiros o Edson Moreira dos Santos de 61 anos na noite de sexta-feira em uma conveniência lá da cidade. Como eu disse, acompanhado de um advogado, ele prestou esclarecimentos ao delegado e já foi liberado, isso porque passou já o tempo de fragrante. De acordo com a Polícia Civil, o celular da vítima foi apreendido, pois nele havia uma mensagem do autor do crime e o Edson então foi morto depois de uma discussão com uma outra pessoa. Ele teria sido executado com um canivete nas mãos e o crime teria sido por motivos passionais. O delegado desse caso que está investigando essa história é o doutor Erasmo Cubas. Ele deu uma entrevista, ele conversou com a equipe do Cidade Alerta e a gente traz mais detalhes sobre essa investigação. Vamos acompanhar. Nós já acreditávamos que ele alegaria a situação de legítima defesa, pois ele se apresentou na data de hoje, apresentou a arma do crime, uma arma compatível com o que foi encontrado na cena do crime e ele se resumiu a nos dizer que ele apenas teria agido em legítima defesa e que ele vinha sendo ameaçado pelo suspeito há algum tempo e naquela ocasião ele estava lá no estabelecimento e se ele não chegou a ter acesso à parte, mas foi o que a gente apurou, quando o suspeito também estava por lá e começou uma certa desavença, o suspeito portava um canivete, ele foi encontrado, porque esse canivete parece que houve uma desavença já, que já vinha carregando há algum tempo e o suspeito deu um disparo, a vítima estava com o canivete, o suspeito deu um disparo, ele informou um único disparo, ele até apresenta uma munição deflagrada e após esse disparo ele teria fugido do local, se abrigado e sábado ele fez contato conosco, domingo ele fez contato com a nossa equipe, solicitando a apresentação dele através do advogado dele e ele se apresentou hoje. Nós já acreditávamos que ele era legal. Já o advogado do autor, o doutor Everton Brito, ele acompanhou então a ida do cliente dele até a delegacia, ele também conversou com a imprensa, ele disse que o autor agiu em legítima defesa, pois o cliente dele já havia sido ameaçado por essa vítima. Inclusive, a vítima tem passagem pela polícia com histórico de ter feito parte de grupos de pistolagens lá na região de Dourados. O advogado então falou também com a equipe do Cidade Alerta, vamos ver o que ele disse. Tendo em vista até como o depoimento dele foi bem sucinto, ele se reservou ao direito parcial ao silêncio, eu vou falar só o seguinte, que ele não atraiu, tá? Pelo contrário, a vítima foi atrás dele. Os motivos seriam parcionais mesmo, doutor? Aparentemente, sim. Aí, ao longo das investigações, eu acho que a gente pode estar esclarecendo melhor os fatos. Residência fixa, emprego fixo, é um trabalhador, não tem passagem. Foi uma fatalidade que aconteceu e que ele agiu, como eu disse, para se defender em razão das ameaças que ele vinha sofrendo e do medo que ele ficou. A defesa agora vai aguardar o andamento do inquérito policial, verificar se vai ter a juntada de imagens do local, oitiva de testemunhas, perícias, para depois analisar tudo e vermos como devemos proceder. Ele não tinha motivo para ficar foragido, né? Ele é uma pessoa de bem, é um trabalhador, e nessa circunstância, ele cometeu o crime para se defender e deveria orientar ele que ele deveria se orientar, se apresentar, e era o que ele queria fazer também. Tá aí, então, pessoal. Agradeço ao Luan Martins, que trouxe as informações, né? E, claro, amanhã, no Balanço Geral, então a gente vai trazer mais informações e atualizações sobre esse caso.